Bom dia, boa tarde ou boa noite, aonde quer que nos estejam a ver. Estamos aqui no estúdio da Lusocan TV em Unipeg, precisamente no U Multicultural, os novos estúdios em que esta organização faz parte. Estamos aqui com a Dona Helda Bernardo, escritora de um livro que recentemente foi lançado em Unipeg, intitulado, como podem ver, O Salvador da Humanidade. Portanto, depois o batismo de Jesus Cristo, já numa idade mais avançada, um período entre a adolescência dele e os 30 anos, portanto, Jesus Cristo é batizado, não é, no Rio Jordão? Jesus Cristo é batizado. Nós temos sempre a ideia que é no Rio Jordão. Aliás, não foi exatamente no Rio Jordão. Há uma área que é, eles têm um canal que sai do Rio Jordão e vai para uma, não uma cisterna, é como um buraco grande no chão e ali há água para onde as pessoas daquela povoada usavam. E foi aí que Jesus foi batizado por João Batista. Eu não sei se você teve a ocasião de ler a descrição do batismo, foi um dos capítulos que é maravilhoso, ainda não o tive, mas, portanto... É maravilhoso, as pessoas não fazem uma ideia de como é que aquilo aconteceu, a descrição, ele foi sozinho, claro, ele saiu da sua casa em Nazaré e caminhou, caminhou e foi para o sul e foi no sul que ele realmente, Betânia, além do Jordão. Há duas Betânias, há a Betânia da Judéia, que fica no lado oeste do Jordão, na Judéia, e há a Betânia, além do Jordão, que hoje fica na Jordânia. Foi na Betânia, além do Jordão, que Jesus foi batizado. Mas o Nelda fala aqui a partir do batismo, portanto, os atentados por Satanás, e depois fala-nos apóstolos, os apóstolos. Por que Jesus Cristo escolheu, precisamente, aqueles dos apóstolos? Portanto, porque não mais, não menos. Não mais, não menos. Eu não tenho explicação porque é que foram aqueles. Aliás, eles deviam ser pessoas muito especiais e que Jesus os queria mais para si do que para que eles pudessem, mais tarde, levar a boa nova de Cristo ao resto do mundo. Claro que, nessa altura, o mundo, ainda ninguém sabia quem vivia naquela área, não sabia que a Norte América existia. Claro, mas foram para a Turquia, foram para o Egipto, foram para a Pérsia, foram para a Índia, e tinham que ser homens destemidos, claro. Alguns deles, como São João Evangelista, ele era muito novo. Ele era muito novo. E os primeiros foram André, e o São João Evangelista e Pedro. Esses foram os primeiros. Mas eu tenho a descrição do dia que Jesus chegou às margens do Mar da Galiléia. A descrição, como é que estava, quem é que estava por ali. Eu penso que coloco o leitor no lugar exato onde as coisas aconteceram. E é tão importante. É muito importante. Sim, realmente. E depois, pronto, depois tem os milagres, aqueles milagres que ele fez, portanto, as bodas de Caná. Exatamente. Ninguém sabe quem é que casou naquelas bodas de Caná. Mas eu escrevi quem foi. Portanto, eu não vou dizer quem foi agora, que não vale a pena. A pessoa vai ter que descobrir. Exatamente. Mas a pessoa vai ficar sem saber. Mas eu nunca pensava que era esta pessoa que realmente estava a casar. Mas era. E porquê é que a Virgem Maria chegou-se para o filho quando faltava o venho? Se a gente ler isso, quase que não faz sentido. Não é? Porque é que ela foi ter com o filho. Quase que não faz sentido. Mas tem uma razão. Porque todos que vinham para um casamento tinham que trazer qualquer coisa. E, portanto, a maior parte das coisas eram para aquelas grandes bodas que traziam para as grandes bodas de casamento. Mas Jesus chegou a alguns dos seus apóstolos, que eles já tinham os seus apóstolos, não todos, e não trouxe nada. Quando faltou o venho, ela pensava que estava com uma boa oportunidade de dizer a Jesus que falta a venho, para ali buscar a venho. Ela pensava que ali ia buscar algum lugar, mas não foi. Foi o milagre, o primeiro milagre dele. Exatamente. Portanto, é uma leitura fácil. Portanto, quando chegar à altura, vou ler aqui a parte do... No caminho para o Galo, então. Exatamente, tive o prazer de ler na altura do lançamento do livro. Portanto, eu achei realmente uma leitura muito fácil, uma leitura em que todos estão aptos a compreender, a ler, a compreender, porque às vezes a Bíblia é difícil de entender. Portanto, houve as várias traduções, os evangelhos originários nas línguas que foram escritas, portanto, sofreu alterações na questão das traduções para as respectivas línguas. E da maneira que a senhora escreve, realmente é uma leitura muito fácil e eu tenho a certeza que os leitores vão compreender. Portanto, é aquela sequência desde o nascimento de Nossa Senhora até, portanto... Tudo, 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 tudo completo. Até depois, quando Jesus Cristo morre na cruz e depois, posteriormente, também, a vida de Nossa Senhora após a morte. Exatamente. Portanto, está tudo completo. Portanto, e realmente está tudo completo. Portanto, a senhora fez uma pesquisa, como disse, de quase três anos. Eu, realmente, para dizer pesquisa, nunca fiz uma pesquisa que fosse, eu vou procurar porque é que isto foi. Sim. Não. Eu fui aprendendo ao longo dos anos, muitos anos, não foi três anos, muitos anos, fui aprendendo, era aquela sede de saber, tinha que saber onde foi, quem lá estava, como era. Eu queria saber tudo, tudo, tudo. Mas havia sempre, Paulo, um vazio a mim. E eu, muitas vezes, perguntei-me a mim própria, e, aliás, todas as vezes que eu fazia um aniversário natalício, eu dizia sempre, Senhor, quando é que me vais dizer o que é que eu tenho que fazer para que este vazio não exista a mim? Era quase como, eu quase que tinha uma impressão que alguém tinha que fazer. Não, nada a ver com viagens, tinha que ser um outro algo que qualquer. Portanto, ao longo dos anos, muitos anos, eu fui aprendendo, dez anos fiz perguntas, centenas de perguntas ao reverendo André Lico, e a outros padres, meus amigos, tão bem, que tiveram sempre paciência, este padre, este reverendo André Lico, ele tem uma paciência de um pai espiritual. Nunca aquele senhor me disse, olha, eu não estou interessado, sempre com um interesse enorme de me explicar aquilo que eu precisava saber. Além disso, leitura. A leitura, muitos dos livros que eram do meu pai, outros que eu adquiri ao longo dos anos, li muitos, nunca foi uma pesquisa dizer, eu vou ao Google buscar isso. Não, não, não foi dessa maneira. E, claro, o Lectio Divino, as meditações dos Evangelhos, foi o resto que completou tudo que eu tinha que saber para fazer esta obra. Muito bem. Portanto, vou passar a ler um capítulo que me foi, portanto, dado à escolha, e escolhei este capítulo, achei muito bem, e vou passar a ler, de forma a dar a entender aos nossos telespectadores, a forma fácil de ler e de entender. Portanto, no caminho para Golgotha. Portanto, Golgotha seria o Calvário. Sim, exatamente. E esse capítulo já é, depois da flagelação, depois da coroação de espinhos, Jesus está ali à espera de saber o que é que vão fazer com ele. Sim. Não é? Ele sabe que vai para o Golgotha, ele sabe que vai ser crucificado. Portanto, aí começam os preparativos do desfile que leva Jesus e os outros dois ladrões para o Calvário para serem crucificados. Pronto, passo a citar parte do parágrafo, portanto, parte do capítulo, e que nos diz a preparação de todos os detalhes para o grande desfile da apresentação através das ruas da cidade dos três réus, que iam ser crucificados e postos à morte. Foram meticulosamente preparados por vários grupos de soldados romanos. Um pequeno grupo de soldados digeriram-se à prisão para irem abrir as portas das três celas. A de Barrabás, para o libertarem, como foi o desejo do povo, de dimas e gestas para serem trazidos para a praça onde se encontrava Jesus. Estes dois foram condenados por cometerem graves crimes, delitos e assassinos e roubos. As cruzes foram trazidas para a praça e a preparação continuava. Jesus quase não podia manter-se de pé. Eles já perderam uma grande porção de sangue. O seu rosto estava pálido e o sangue que o jorrava das chagas causadas pelos profundos espinhos deslizava pela sua divina face. Mesmo ao lado de Jesus estavam quatro carrascos, prontos para o martirizarem, o Filho de Deus. E um enorme número de soldados e centuriões, apedrechados com armaduras e espadas e tudo o que geralmente era necessário para que fosse para uma batalha e alguns deles montados nos seus cavalos. Como veem, portanto, isso é uma parte de um parágrafo com 14 páginas, portanto, que está mesmo detalhado e numa forma muito, muito fácil de entender. Portanto, eu li-o com muito gosto, o que eu agradeço o convite que a Dona Helda me fez, e portanto, e eu gosto muito dessa frase que Jesus diz, pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Portanto, realmente ele sabia o que ia ser crucificado, não é? E também aprendi muito neste parágrafo em que Nossa Senhora não sabia que o Filho ia ser crucificado. Ela sabia. Portanto, ela pensava que realmente ele ia ser só flagelado e que depois ele ia libertar. Ela sabia que algo grave ia acontecer, mas nunca pensava que realmente ele fosse crucificado. E é isso que o Paulo diz que aprendeu neste parágrafo. Este livro está cheio de frases, de nomes de lugares, de conversas entre as pessoas que realmente as pessoas não sabem e que vão aprender. Eu digo, a pessoa, o leitor, vai aprender tanto com este livro. Tenho a certeza que faz. Portanto, falamos depois da crucificação de Jesus Cristo, depois o Pentecostes. Portanto, a Senhora pode elaborar, na sua perspectiva, o Pentecostes. O Pentecostes. O Pentecostes, eu própria, antes de realmente saber o que era o Pentecostes, eu sempre pensei o Pentecostes foi porque veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, a Virgem Maria e os outros que lá estavam no Cenáculo. Eles estavam reunidos no Cenáculo. Porque, claro, eles tinham medo. Estavam reunidos no Cenáculo. E veio o Espírito Santo em línguas de fogo. E eu pensava que realmente era essa coisa que aconteceu o Espírito Santo vir, que era chamado Pentecostes. Não é nada disso. O Pentecostes era uma festa hebraica. Portanto, foi no dia dessa festa hebraica que isso aconteceu. Mas não é porque isso aconteceu que tem o nome de Pentecostes. E eu, então, explico exatamente. Esse Pentecostes, quando é que começou, essas coisas todas, quando é que começaram, é interessantíssimo. É lindo, lindo, lindo. Como é que eles estavam, a Virgem Maria, porque ela passou a estar a maior parte do tempo com eles, embora ela vivia com a mãe do futuro Evangelho Lucas, não Lucas, Marcos, Marcos, que era pequenino, ela era criança, na altura que Jesus foi crucificado. Portanto, ela vivia na casa de Marcos e estava sempre com os apóstolos. Eles estavam... A Dona Helda termina o seu livro com a vida da Virgem Maria após a morte de Jesus Cristo. Portanto, fale-nos um pouco como foi a vida de Virgem Maria depois da morte de Jesus Cristo. Sim. Claro que a Virgem Maria todos os dias fazia a via sacra e passava pelos lugares dos sofrimentos dos filhos, mas a maior parte das vezes ela passou a fazer à noite, porque os apóstolos e a Virgem Maria, os sacerdotes, os sumo-sacerdotes, os sacerdotes, os membros do Sinedro e aquela gente toda queria acabar com os apóstolos e com a Virgem Maria. Portanto, ao fim de três anos, dos primeiros três anos, ela foi para a Betânia da Judéia, foi para a casa de Lázaro e Marta. Eu não me diga outra, porque eu quero que os leitores descubram essas coisas. Portanto, ela foi para lá por algum tempo, mas os apóstolos foram dados as partes conhecidas deles do mundo para irem levar a Boa Nova e São João Evangelista foi para a parte que hoje pertence à Turquia, Éfases, a grande cidade de Éfases. Ele não podia deixar a Virgem Maria sozinha, porque Jesus entregou-a a ele como mãe dele. Embora ela não era mãe, mas pronto, ficou a ser a mãe. E ele não a podia deixar. E foram então para Éfases, onde ela vivia, com ele. Mas quando ele tinha que sair, ele tinha sempre medo que ela fosse morta por aqueles pagãos de Éfases, e então mandou construir uma casinha no alto de uma elevação. E é tão engraçado saber o nome dessa elevação. É o Monte dos Roxinóis. E aí foi feita a casinha de pedra que ainda hoje existe, que você conhece, pense bem. E aí é que a Virgem viveu por muito tempo num sossego, porque já não estava em Éfases. Embora não seja muito longe de Éfases, mas ela estava ali e havia uma jovem que estava com ela, ficava com ela. São João Evangelista ia visitá-la muitas vezes, mas também ele tinha que levar a Boa Nova, as sete igrejas que foram feitas nessa área, na Ásia Menor. Portanto, ela ficava a maior parte do tempo com essa moça, mas é engraçado que Jesus vinha visitá-la, São José vinha visitá-la. E muitas vezes dessas visitas, São João Evangelista era avisado para lá estar. São coisas lindíssimas. Pronto, vão aprender muito com este livro, portanto, O Salvador da Humanidade, como diz aqui, eu sou a luz do mundo, diz o Senhor, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, é um livro muito interessante, um livro que vamos aprender muito com a leitura, como eu disse, é uma leitura fácil. A Dona Hélia Bernardo fez questão na forma que o escreveu, que todos entendessem. E como ela diz, este livro vai, portanto, vai trazer muito mais pessoas para a vida de Jesus Cristo. O meu sonho, o meu sonho, Jesus, eu estou toda arrepiada, o meu sonho é que ele vai salvar pelo menos uma alma, uma ovelha trismalhada para o rebanho do Senhor. Pelo menos uma alma. Tenho a certeza que muitas mais almas vão ser recuperadas, podemos dizer assim. O livro foi feito no Porto, na Uniarte, até mesmo para fazer o livro, para ser feito pela impressora. Eu penso que foi desde que guia para ali. Portanto, são coisas maravilhosas que eu não sei explicar. Portanto, quem quiser adquirir o livro, a Dona Hélia pode explicar como é que podem adquirir-lo, aonde e se, portanto, desde já para os nossos ouvintes de outras partes do Canadá e futuramente também vai ser lançado em Portugal. Portanto, onde é que podem adquirir-lo? Olha, agora no Unapag podem adquirir, eu vou deixar alguns, lá na Secretaria da Igreja. Ou, através do telefone, eu vou deixar lá um livro à entrada da igreja com o meu número de telefone e o e-mail. Portanto, de uma maneira ou de outra, podem adquirir. Sim, depois também na nossa produção, vai, vamos incluir o seu número de telefone e o e-mail, aonde poderão adquirir o livro. Também há, portanto, a Dona Hélia já está a traduzir a versão em inglês. Sim, sim. Eu capacito-me que este livro não deve ser só lido pelos portugueses. No mundo há tantos que só falam inglês. E, então, já comecei a traduzir. Estou no capítulo 26, já acabei o capítulo 26. O livro tem 56 capítulos, mas eu já estou a pensar que estou a meio. Portanto, mais uns três, quatro meses, eu já vou acabar de traduzir o livro. E uma coisa que eu tenho que mencionar sempre, durante toda a minha estadia aqui no Canadá, porque, quando vim para o Canadá, já sabia inglês. Já estudei inglês por três anos no liceu. E cinco, francês. Portanto, eu já sabia inglês. Mas, aqui no Canadá, sempre tive a impressão que inglês era uma língua só de negócios. Uma língua que não tem o ênfase das línguas que derivam do latim. Portanto, do português, do francês. Era uma língua mais fria. Mas, agora que estou a traduzir, eu estou capacitada que não é dessa maneira que o inglês é. É uma língua tão bem, com palavras que realmente descrevem os meus sentimentos completamente, como eu descrevi o português. Muito bem. Portanto, o livro também acompanha um marcador de páginas. Sim, um marcador de páginas. Portanto, que eu tive o prazer também de receber o livro, a qual agradeço à autora o livro que me foi oferecido. E também me foi dado a escolher... O marcador de páginas. O marcador de páginas, que realmente, na parte traseira, diz, Na verdade, quando o teu coração grita por mim, mesmo em oração silenciosa, eu ouço-te. Pois o teu espírito fala comigo e a tua mensagem chega até a mim pelo Espírito Santo. Imagine. A certa altura, o livro já estava tudo escrito. A certa altura, pronto, são coisas que eu não sei explicar. Na minha mente era assim. Não te tens de escrever umas mensagens para o leitor. E, para mim, eu escrevi essas mensagens todas como se elas viessem de Deus. E o leitor é que vai escolher o seu marcador de páginas. Portanto, eles são todos diferentes. Eu penso que escrevi 70 mensagens diferentes, que não só, como você acabou de ler, toca o coração dos leitores, mas é uma mensagem que o leitor pode ler todas as vezes que abri o livro, porque está no Marca Páginas. Muito bem. Foi um prazer ter-nos conosco em estúdio a Dona Helda Bernarda, a autora do livro O Salvador da Humanidade, e que muito em breve também será distribuído em livrarias, através do país, e também em breve em Portugal. E, como foi também anunciado, a versão inglesa também será lançada muito em breve. Paulo Jorge Cabral, para a Luz Oquen, no estúdio da U Multicultural, com a técnica de Paulo Brigantin. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Dona Helda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No tempo da desfolhada, lá na aldeia era um regalo, quero valentia, la ro, la ro, quero valentia, la ro, meu bem. Era o tempo em que chegava a casa ao cantar de galo, quero valentia, la ro, la ro, quero valentia, la ro, meu bem. Adeus, casa do meu pai, adeus, quarto da palhada, adeus, quarto da palhada, quero valentia, la ro, la ro, quero valentia, la ro, meu bem. Era de cama, eu dormia ao chegar da madrugada, quero valentia, la ro, la ro, quero valentia, la ro, meu bem. Adeus, fã do marmeleiro, se eu falasse, dizia, quero valentia, la ro, la ro, quero valentia, la ro, meu bem. Quero valentia, la ro, la ro, la ro, quero valentia, la ro, meu bem. Adeus também, oh meu bem, adeus, vida do solteiro. Quero valentia, la ro, la ro, quero valentia, la ro, meu bem. E agora que eu reconheço a vida do marmeleiro. Quero valentia, la ro, la ro, quero valentia, la ro, meu bem. Uh-huh! Este programa é patrocinado pelo Ninho de Portugal. 934 Sherbrooke Street, Telefone, 204-772-9378. As coisas vulgares que há na vida Não deixam saudades Só as lembranças que doem Fazem sorrir Há gente que fica na história Na história da gente E outras de quem nem o nome Lembrá-me os ouvir São emoções que dão vida À saudade que trago E aquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a alma E a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrera Ai, meu choro de moço perdido Gritava a cidade Que o fogo do amor Sobre a chuva Há instantes morrerá A chuva ouviu e calou Meu segredo à cidade E acho que ela bate no vidro Trazendo a saudade A chuva molhava-me o rosto A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrera Ai, meu choro de moço perdido Gritava a cidade Do amor, do fogo do amor Num instante morrerá A chuva ouviu e calou Meu segredo à cidade E acho que ela bate no vidro Trazendo a saudade E acho que ela bate no vidro Trazendo a saudade Na Cropo Funeral Chapel Consideramos que você é parte da nossa família Visite-nos na Main Street Número 1442 Ou telefone para o 586 8044 Este programa é patrocinado pela Viena do Castelo Localizada no número 857 da Avenida Sargent Com o número de telefone 204-415-4615 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau